Tivemos essa semana finalmente o início da negociação do ETF de Ethereum, só que vimos Ethereum caindo bem nos últimos dias e muitos investidores querendo jogar toalha, já olhando para outros projetos, que Solana vai performar muito melhor do que Ethereum, que Bitcoin vai continuar performando melhor do que Ethereum, só que é justamente nesses cenários que nós temos muitas pessoas receosas em relação a algo, é onde tem grandes oportunidades, por isso que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 razões pelas quais eu invisto hoje em Ethereum e estou aumentando posição nesse momento, eu quero compartilhar aqui com vocês, beleza? E claro, se é a primeira vez aqui no canal, já aproveita para se inscrever, para deixar o seu like, porque a ideia é sempre agregar muito valor aqui, uma forma gratuita de você promover todo o conteúdo que eu distribuo aqui, tá bom? Então, temos aqui galera, dentro desse gráfico aqui, a performance do Bitcoin versus Ethereum do início do ano para cá, nós temos aqui o Bitcoin em verde e o Ethereum em uma parte mais alaranjada, e dá para ver que a performance do ano para o Bitcoin está aqui nos seus 48%, Ethereum está muito próximo, só que agora está em 34%, justamente porque Ether deu uma corrigida, estava ali na casa dos 3.500 dólares e atualmente está perto dos 3.200, então Ether deu uma baita caída aqui em relação a Bitcoin e ele começou agora a negociar, então acho que tem algumas coisas bem importantes que a gente tem que olhar, porque para mim faz muito sentido nós pensarmos que inicialmente, né? A história pode se repetir, essa é a razão 1, que é, quando nós tivemos ali a aprovação do ETF de Bitcoin, ele estava negociando perto dos seus 45 mil dólares, só que com a aprovação do ETF, ele chegou a cair para baixo dos 40, ele teve uma correção nas primeiras semanas, só que depois ele andou e rompeu máximas, tá? Aqui nós temos justamente o gráfico de Ether, né? E se repetir o que aconteceu com o Bitcoin, com o Ether, a gente está falando que ele pode eventualmente ter uma correção ali nos seus primeiros 14 dias de negociação, que são ali duas semanas, pensando que ele caia 20% em relação ao valor que ele iniciou a negociação nos ETFs, nós estamos falando aí de 2.749 dólares, que o Ether poderia chegar, seria bem perto desse suporte que nós temos aqui, né? Perto dos 2.800 que ele tem atualmente. E se nós pensarmos na alta que ele pode trazer, depois de dois meses que foi o prazo para o Bitcoin ali conseguir andar e romper novas máximas, né? Vale lembrar que o ETF de Bitcoin começou a ser negociado no dia 11 de janeiro e no início de março ele já estava rompendo máximas. Então, se isso acontecesse, esse movimento se repetir, a gente está falando aqui de 90% de alta, a gente está falando de Ether a 6.500 dólares, o que é particularmente bastante coisa, tá? Não só olhando para isso daqui, e aqui tem um outro tipo de análise que eu vi aqui com o pessoal da OnChain Times, que eles mostram aqui alguns cenários, tá? Em relação à quantidade de recursos que vão entrar dentro dos ETFs de Ethereum, porque atualmente nós estamos aí em um cenário que o inflow, né? Não teve inflow, não teve resultado positivo na soma dos dias, primeiro dia foi meio positivo, segundo dia negativo e assim por diante, só que nós temos um cenário que se eventualmente 10% da grana que tem nos ETFs de Bitcoin migrarem para Ethereum, o que seria ali 1.4, 1.5 bi, nós estamos falando aí numa apreciação de Ether estimada para 4.400 dólares, que seria bem interessante, seria mais do que nós tivemos de topo esse ano, né? Ether chegou ali perto dos 4, 4.100, não tivemos ali os 4.400, então só isso já seria suficiente para o Ether renovar a máxima desse ano, tá? Se nós tivermos ali um cenário base, que é o que eles estimam aqui, que 25% da grana que estão nos ETFs de Bitcoin entrem ali para o ETF de Ethereum, né? Não quer dizer que vai sair do ETF de Bitcoin, mas sim que seriam recursos que entrariam e, comparativamente, seriam equivalentes a 25% do que tem no ETF de Bitcoin. Estamos falando ali em 3.4 bi de dólares que entrariam nos ETFs, e isso daria uma performance ali de 37%, que daria acima dos 5 mil dólares. E num bull case, num cenário mais otimista, em que 50% da grana dos ETFs entrem nos ETFs de Ether até o fim do ano, nós estamos falando ali de quase 7 bi de inflow, é o que daria ali uma performance acima de 70%, que daria 6.730 dólares, tá? Por unidade, o que é bastante coisa, né? E estaria bem próximo desse retorno aqui, que se replicar, aconteceu com Bitcoin e viés para Ether, é o que iria acontecer, tá? Isso aqui é interessante porque tem muitas pessoas que gostam de uma precificação, né? Poxa, quando pode chegar a Ether? Mas ninguém sabe do futuro, né? Aqui é legal para você se balizar e você entender que, cara, muito do preço futuro de Ether está atrelado à questão do quanto de dinheiro que vai entrar no Ether. Se entrar bastante grana dos ETFs, isso vai ser positivo. Se não entrar, isso vai ser negativo, tá bom? Então, esse é um ponto super importante aqui para a gente analisar, que é justamente a questão de que a história pode se repetir. Essa é uma das razões para investir hoje em Ether, tá? Segunda razão que é super importante, isso daqui, ó, efeito marketing. Aqui nós estamos com uma imagem, por exemplo, da NISE, né? Da principal bolsa de valores nos Estados Unidos, erguendo aqui uma bandeira da Bitwise, né? De ETF de Ether. Então, assim, não acontece em D0, começou a negociar um ETF, logo já vai ter muita grana entrando. Não foi assim que aconteceu com o Bitcoin e não é assim que está acontecendo com o Ether também. Só que tem que pensar que os assessores, eles estão ali. Eles vão fazer divulgação. Você tem ali um case que o ETF de Bitcoin está indo super bem esse ano. É um dos 10 principais ETFs que mais receberam dinheiro esse ano. É tanto o ETF da BlackRock quanto o ETF da Fidelity. Então, aqui nós temos um cenário em que nós temos um efeito marketing muito forte para a Ether. E isso pode atrair grana. Então, isso é uma das razões também para investir agora em Ether, tá? Isso aqui é super importante e não dá particularmente para ignorar, beleza? Terceiro ponto. Ether é o projeto mais rentável dentro da infraestrutura cripto. É o que gera mais receita. A gente está falando que Ether consegue gerar uma receita diária na ordem de 3 milhões de dólares. Nos últimos 7 dias, a gente está falando de quase 4 milhões. Quando você analisa isso, né? Vamos pegar aqui os 3 milhões de dólares por dia que ela gera em média de taxas e multiplica isso por 365 dias no ano. Quanto vai dar? Mais de 1 bilhão de dólares. Então, é um projeto que gera muita receita. E está ganhando cada vez mais tração. BlackRock está trazendo ativos de RWA para dentro dele. Tem as segundas camadas que utilizam em infraestrutura do Ethereum. Então, é um baita projeto aí que consegue gerar receita. Outro ponto super importante, né? Reservas que nós temos de Ether dentro das corretoras. Eu vou até deixar ele em full aqui para vocês. E aqui nós temos em branco o preço do Ether ao longo do tempo. E aqui nós temos em azul reservas de Ether que nós temos nas corretoras, né? Aproximadamente nós temos 120 milhões de Ether atualmente, tá? Então, em 2021, nós tínhamos ali nas corretoras o equivalente a 32 milhões de Ether dentro das corretoras, tá? E aí o preço de Ether bateu a máxima ali nos seus 4.800 em novembro de 2021. Tinham 29 milhões de Ether nas corretoras. Quando a gente vem aqui para o cenário atual, a gente está falando que nós temos 16 milhões de Ether nas corretoras. É um dos melhores patamares da história. Isso é praticamente metade do que ele tinha lá em novembro de 2021, quando teve a máxima nos 4.800 dólares. Então, você tirou tudo isso das corretoras. E por que isso é interessante, né? Quanto menos Ether tem nas corretoras, menos você tende a ter uma pressão de venda. Porque se os Ether ficam nas corretoras, as pessoas podem, em um momento de queda de mercado, algo de ano, vai lá e liquida isso, né? E troca esses Ether por dólar, por exemplo. Quando você tem eles fora das corretoras, é super interessante porque você tende a ter muito menos esse efeito. E você tende a ter pessoas que estão carregando esse Ether para um prazo maior. E aí, para fechar aqui, nós temos isso aqui que é complementar a parte 1, né? Por mais que nós estamos ali com o nível de Ether nas corretoras no menor patamar da história, nós temos aqui, né, em linha azul, o maior patamar de Ethers em Stake da história. Ether em Stake quer dizer que é Ether travado dentro de contratos inteligentes, que vão ser utilizados ali para remunerar 3% ao ano, 4% ao ano, está sendo usado no DeFi, está sendo usado em Liquor Staking. Então, são Ethers que os investidores estão deixando travados dentro de aplicativos DeFi e não estão pensando neles para curto prazo, estão pensando para um prazo muito maior e não vão ficar vendendo ali os seus Ethers, muito pelo contrário. Então, você vê aqui o preço de Ether subindo, só que a quantidade de recursos travados em Ether lá é muito maior. Quando a gente pensa no último topo, né, que nós tivemos ali, do Ether, o topo histórico dos 4.800 dólares, nós tínhamos ali 8 milhões de Ethers em Stake. Tá? 8 milhões de Ethers travados em Stake. Isso é menos que 10% de todos os possíveis Ethers, que a gente está falando ali de 120 milhões. Quando a gente vem para o cenário atual, nós temos 33 milhões de Ethers. A gente está falando que quase 1 terço de todos os Ethers estão travados em Stake. Então, você tem mais pessoas acreditando para um prazo maior e menos efeito possível de venda. Então, esses são os principais fatores, galera, que me levam a estar investido em Ether agora e eu acredito que isso aqui pode acontecer. Assim como aconteceu no Bitcoin, a gente tem ali o Ether pelas primeiras semanas um pouco mais fraco, só que, olhando para o resultado dos ETFs, eles trazendo mais inflow, eles trazendo grana nova, isso pode, de fato, levar a Ether para um patamar maior. Tem que lembrar que nós teremos ali em setembro, muito provavelmente, redução de juros no mercado americano. Tem que lembrar que bolsas americanas estão nas máximas e nós podemos ter uma migração de recursos para outros ativos que são interessantes, só que ainda não andaram tanto. Isso pode trazer dinheiro novo para cá também. Então, eu particularmente acredito em Ether ainda esse ano, perto dos 5 mil dólares, se a gente ver ali os ETFs indo bem, com um bom inflow. Então, bora acompanhar isso e quero saber de você. Quando acredita que Ether pode chegar no final desse ano? Será que ele vai estar negociando acima dos 5 mil dólares ou abaixo dos 5 mil dólares? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários. E se curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e aproveita para se inscrever aqui numa newsletter para você receber informações do mercado cripto toda semana, quentinhas para você, utilizando métricas on-chain. É gratuito. Aproveita.